Adeus BM800 e olá enfermeira! Olá enfermeira! Opa, quer dizer, olá HyperX Solocast! Seja muitíssimo bem-vindo ao meu setup de tentativa youtuber, né? Quem sabe da série? Bora lá fazer um box desse microfone da HyperX Solocast e ver como que vai se comportar. Infelizmente a gente teve que aposentar o nosso BM800 aqui o cabo dele zoou, mas foi um velho guerreiro aqui curtiu pra caramba, aproveitou bastante aqui a vida dele usei bastante, me ajudou muito referente aos outros microfones mas infelizmente ele zoou, não tá mais legal e vamos partir aqui pra um microfone de qualidade pra gente ver se realmente vai ficar bom. Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai fazer um review completão aqui do Solocast e testar aí das maneiras, comparar os sons e tudo mais. Então, bora lá começar esse vídeo! Bom, claramente, como todo bom review, a gente sempre precisa fazer um unboxing disso aqui, né? O produto eu vou mostrar pra vocês que tá lacrado, tá? Lacradinho, bonitinho. Não foi aberto ainda, então vocês vão sentir o cheirinho de novo aqui comigo, ó. Sente que cheirinho, ó. Hum, delícia, né? Produtinho novo, né? Ó, vamos lá. Crianças, tomem cuidado, não usem essas ferramentas em casa. Podem ser perigosas. Mentira, mas não. É sim, mas não é não. Você entendeu, né? Pronto. A parte mais difícil já foi, foi deslacrar ele. Agora que eu vi que a caixa tá arregaçada aqui no canto, mas beleza. Não sei nem por que que eu abri embaixo, não precisava, mas tá valendo. Vamos lá. Olha o monstro aqui, gente. Já vou adiantando pra vocês que isso daqui é um microfone de uma marca excelente. Por um custo-benefício muito mais excelente. Então, fica uma dica aí pra vocês. Você que tá começando agora com o canal no YouTube. Você que usa muita fala no seu canal. Que precisa conversar, precisa se expor. Microfone é uma ferramenta essencial, gente. Olha aqui. Primeira impressão que a gente tem dele. Solocast HyperX. Ele só não é equivalente àquele microfone que a gente vê todos os YouTubers usando. Que é aquele vermelhinho ou aquele que vai mudando de cor. Porque aquele lá tem quatro modos de captação que variam entre o tipo de captação. Se você é um YouTuber, aquele eu, que trabalha com microfone na sua frente somente. Você não depende de captação de outros ângulos. Por exemplo, mais pessoas no ambiente conversando. Preciso de captação atrás de mim, dos meus lados, à minha frente ao mesmo tempo. Esse microfone vai ser perfeito pra você. Te entrega uma qualidade que promete pra caramba. Com um custo-benefício muito bom. Eu já vou falar aqui pra vocês. Eu peguei esse microfone em promoção na Amazon por R$ 399. Se você considerar isso caro, meu amigo, vale o investimento. Vale muito o investimento. Porque é uma marca conhecida. Pra quem não conhece, a HyperX é uma marca muito conhecida no mercado. Ela já produz diversos outros acessórios de computador. Incluindo memórias, etc. E ela sempre teve qualidade. Que entregou uma coisa muito boa pra gente no mercado. Então, ela sempre foi sinônimo de qualidade. Então, pra você que tem um canal do YouTube, que usa, fala, faz vídeos... Nossa, pera aí. Tudo bem se você não fala na frente dos vídeos, etc. Meu, investe. O investimento do microfone é fundamental pra você. Porque o que acontece? Você vai pegar o microfone baratinho, que nem eu fiz a primeira vez, nosso cristal. Você vai pegar o microfone baratinho. Você vai simplesmente ter dor de cabeça. A primeira vez, eu não quis investir em microfone. Fui lá e comprei um microfone de R$ 30,00. Sofri com isso. O microfone ficava com zunido, infinito. O som não ficava dos melhores. Fui lá, investi naquele B-1800 que vocês viram no começo do vídeo. Também atendi a necessidade, mas ainda não era o melhor áudio do mundo. Mas aí já quebrou meu galho. Aquele fone na época foi R$ 180,00 na época, já com uma base articulada. Ele é um fone chinês. Pra quem conhece, é um fone chinês. Não é de marca. Ele é um modelo B-1800. Você vai encontrar ele no mercado livre, etc. Em outros lugares. Ele quebra o galho? Quebra. Mas ele ainda assim vai ter ruído, vai ter chiado, etc. E você vai ter que fazer uma série de configurações extras pra gente entregar uma coisa decente. Além de que ele usa um padrão de cabo antigo. Que é o padrão XRL para P2. Que é esse cabo que você deve estar vendo aí na tela agora. Ele é um padrão bem antigo. Então você fica meio que amarrado. Hoje em dia a tendência é USB. Por sinal... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Foninho bonitinho. A gente vai entrar em detalhes. Ele vem até com o cabo dele aqui embaixo. Que por sinal... USB do tipo C. A gente tá numa era de tecnologia muito melhor. Cabo USB tipo C. E parece que é um cabinho bem grande. Por sinal, né? Pra gente plugar. Então... Ele aqui embaixo tem a conexão pra gente colocar lá no nosso suporte. Se a gente quiser plugar. E aqui atrás a gente vai ter a entrada USB-C. Ou seja, qualquer cabo de celular Android de hoje em dia já vai ser compatível. E gente... Um detalhe muito importante. Esse fone... Ele não é somente um microfone qualquer, né? Não é fone. Ele é compatível tanto com PC, Mac e PS4. A gente sabe que o Mac tem umas frescuras aí pra reconhecer certas coisas. Mas ele funciona perfeito no Mac e o extra ali. Você pode plugar ele via USB no seu PS4. Que você vai conseguir ter um ganho de áudio muito melhor dentro das suas lives, etc e tal. Tanto que eu tentei fazer uma live de Erdo e Rindo um tempo atrás aí. Tentei plugar, mas não teve milagre. Fui obrigado a usar uma lapela e o áudio ficou, ó... Uma coisa linda. Agora a gente vem aqui também, ó... O manual de instruções do fone. Acho que nem precisa, né? Dá uma lida. Afinal, esse fone... Esse microfone aqui, ele possui poucas funções. A não ser essa função aqui em cima. Que é a função de mute. Simplesmente através de um toque você vai mutar. Se você tá falando alguma coisa, alguém chega conversando com você do nada no cenário. Você dá um toque, ele muta o seu microfone. Você não vai precisar correr lá no programinha e mutar a sua trilha de áudio do microfone. Ok? Então vamos dar uma analisada nele aqui, ó... Pra vocês darem uma olhada bonitinha de como que ele é. Ele já vem com esse pedestal pra você colocar na sua mesa. Ele é articulado. Você pode girá-lo em diversos ângulos. Você vê como é melhor. Vocês não tão ouvindo o barulhinho, ó... Olha que satisfatório esse barulho. Ele é muito interessante. Ele é pequenininho. Ele tem um peso leve, até que é leve, considerável. Moldura emborrachada, base emborrachada embaixo, pra que ele não fique escorregando. Você pode usar ele nesse modo aqui na mesa, pra ficar dessa maneira. Você prende ele aqui. Pode usar ele girando. E pode usar a madeira que você achar mais prática. Detalhe, você também pode soltar ele dessa base aqui e usar num braço articulado. Prende ele por aqui embaixo, que a gente também vai mostrar pra vocês. Então, agora eu acho que o essencial pra você é a 20V, a qualidade e o comparativo dos microfones. Novamente, vale a pena o investimento. Eu não preciso nem testar pra saber que o investimento é bom. Afinal, a marca já tem o nome que entrega coisa boa. Então, agora o importante pra gente é saber a qualidade sonora. Vamos lá pro PC, que a gente vai fazer um comparativo entre os flores. Eu vou utilizar o microfone improvisado que eu tô usando através de um aplicativo do celular, que é o que tá me servindo por hora, já que meu cabo quebrou. Eu vou tentar fazer o cabo do BM800 funcionar pra vocês verem o áudio. E a gente vai testar o áudio do Solocast também. Então, bora lá! Bom, galera! Inicialmente, esse áudio que vocês estão ouvindo agora é do meu celular através de um aplicativo. Então, tá aqui, ó, o celular. Se fizer barulho é por causa disso, ó. O celular tá aqui, plugado, vou USB. E tá rodando um aplicativo e também outro aplicativo dentro do computador pra que eu consiga transmitir o áudio. Só que, ó, me agradou muito. Dá a impressão que eu tô meio que dentro de um aquário, o áudio não tá legal. Aí, junta a questão do ambiente, também tá um pouco mais vazio. Então, não casou muito pra mim esse áudio. Não desceu muito, não. Acho que eu perdi qualidade pra caramba no áudio. Se a gente ver aqui no programinha, a gente pode até ver, ó, que a gente tá usando este aplicativo aqui, ó. Microsoft One Mic Device. Então, esse é o áudio que você tá ouvindo através dele. Agora, a gente vai tentar fazer o meu BM800 aqui, que vocês estão vendo, esse carinha aqui. Funcionar a captação de áudio dele pra gente ver como que vai funcionar. Pra gente ter um comparativo melhor entre o celular, o BM800 Velho de Guerra que tá sendo aposentada e o nosso queridíssimo, novo item aqui, tá, do setup, o nosso HyperX SoloCast. Então, vamos tentar fazer funcionar isso aqui pra gente captar. Bom, agora esse áudio que vocês estão ouvindo é do meu BM800 Velho de Guerra. A gente conseguiu fazer o cabo aqui e reconhecer, mas tá uma briga, né? Esse microfone aqui já quebrou muito galho, foi R$180,00 na época, como eu disse no começo do vídeo. E, realmente, é uma mão na roda pra você que tá começando a não ter como investir. Mas, agora, vamos ao teste final e colocar o nosso HyperX e ver se a gente tem uma melhoria. Lembrando que eu também vou fazer um tratamento de áudio durante esse vídeo aqui, pra gente tentar diminuir mais os ruídos, pra gente ver como é que fica o comparativo. Então, você tá ouvindo o BM800 agora, captando a minha voz, e um leve filtro vai ser aplicado agora. Nesse instante que eu estou falando, já está com um leve filtro de redução de ruído, pra você ver como é que fica a minha voz. E aí, o que vocês estão achando, tá bom ou não tá? Agora, vamos pro teste final, que é o nosso HyperX, pra ver se ele vai bater o nosso BM800 aqui, que foi R$180,00 já, com essa base articulada aqui. Então, vamos lá! Bom, o nosso BM800 está aqui posicionado pra gente, conexão bem simples, USB do tipo C, que você encontra em qualquer celular Android hoje em dia. Ó, tem até o símbolo da HyperX aqui, que é bonitinho. Então, só você plugar, literalmente, aqui do lado do microfone, plugar no computador, e pronto, ele já vai ser reconhecido no seu computador. Por fim, esse áudio que você está ouvindo é do nosso Solocast, ele está aqui do meu lado, a captação dele é frontal, então pode ser que o áudio saia um pouco estranho. Então, eu vou olhar aqui pra frente na câmera, pra gente ter uma noção de como está captando esse áudio. Ele está aqui na minha mão, agora, como vocês podem ver, eu estou captando esse áudio através dele. Tá bom ou não tá? Eu não estou tendo um retorno ainda. Eu vou ter esse retorno na hora da edição, pra mim ter uma noção de como está a captação. Ele tem um botãozinho aqui em cima, que serve pra você mutar. Vamos ver se funciona? Mas, de repente, vocês passam a me ouvir. Eu estava falando alguma coisa, não estava só fingindo que eu estava pronunciando alguma coisa. Simplesmente ele mutou. Luz fixa acesa. A piscar. Apertei, ela começou a piscar, né? Eu falei isso, mas vocês não ouviram, obviamente. Então, esse é o meu áudio visto através do ouvido, né? Através do SoloCast do HyperX. Esse aqui é um filtro que eu estou aplicando agora de redução de ruído. Lembrando, como esse microfone usa uma base de mesa, qualquer porradinha que você der, ele é ultra sensível. Então, ele vai captar, por exemplo... Vamos digitar. Fazer, ó. Ó, essa é a captação. Vocês estão ouvindo o barulho que está fazendo aqui, ó. Ó. Dá pra captar? Ele capta ruídos muito bem, porque ele está na mesa, tem uma vibração. Agora, a gente vai tirar ele da mesa e vai bater na mesa. Ele vai captar o barulho, obviamente. Ó, estou batendo os dedos levemente. Será que ele vai captar? Não sei. Mas é isso, galera. Esse aqui é o nosso HyperX. Aí, agora vocês me dizem. Vale a pena ou não vale a pena? Qual foi a conclusão de que vocês tiraram aí pro microfone? Lembrando que, pelo fato desse aqui ser USB, ele já facilita e muito a sua vida. Você pode plugar ele até mesmo aqui no celular. E eu vou mostrar pra vocês falando nisso, né? Vou plugar aqui no celular e a gente vai fazer um teste de áudio com o microfone plugado no celular e fora do celular. Então, vamos pro teste final? Bom, esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio de captação do meu Android, tá bom? Eu tava gravando com o iPhone. Testei no iPhone e não funcionou. Usando o próprio cabo do iPhone, não rolou, nem acendeu. E agora a gente vai pegar e plugar um cabo USB-C nas duas pontas, usando o microfone no Android. Vamos ver se vai dar uma variação de som ou se ele vai funcionar, vai acender, não vai? Vou plugar aqui rapidinho. Bom. Ele acendeu a luz. De coisa que no iPhone já não funcionou com o cabo. Talvez com outro adaptador funcione. Eu não sei se o áudio que tá sendo captado agora modificou ou não modificou. Ele tá aceso aqui pra gente. Eu vou tentar apertar o botão de mute pra ver se ele para de gravar o áudio. E agora? Será que ele voltou a captar? Será que tava captando antes? Então, esse é um recurso utilizado. Na caixa ele não fala se funciona no celular. Tá bem declarado. Windows, que é PC, Mac e PS4. Mas como eu já tinha visto um review aí falando que funciona no celular, por que não testar também? Invelhezmente no PS4 eu vou ficar devendo pra vocês como funciona. Mas se ele tá falando que é compatível, basta você plugar ele na USB e nas configurações de áudio do seu PS4. E você vai conseguir ter um teste, saber se ele tá retornando o áudio de forma com qualidade ou não tá. Então, é isso galera. Esse aqui é o nosso teste. E agora vamos para as considerações finais desse microfone aqui da HyperX ou SoloCast. Bom, seguinte, as nossas considerações finais. Eu já vi que o áudio do microfone tá captando e realmente deu uma melhorada legal ali no áudio pro celular. Tô gravando conectado via USB, agora no final, no meu Android. Então, o áudio tá bem melhor. Então, vamos às considerações finais. Custo-benefício versus qualidade. Compensa pra você? Pra você que tá começando aí seu canal no YouTube. Vale a pena você investir num fone desse? Eu te respondo que sim. Se você, pelo menos, tiver um cartão de crédito ali que você consegue fazer uma compra parcelada, você consegue comprar este microfone aqui da HyperX, o SoloCast, parcelado em 10 vezes. Por sinal, o link desse microfone tá aqui embaixo na descrição. O link lá de associado a gente, o nosso link de filiado. Se você clicar lá e comprar, você consegue parcelar em 10 vezes. E o melhor, você ainda ajuda a gente aqui do canal, comprando com o nosso link de filiado, que a gente ganha uma comissão pra cada compra realizada. É um fone que vale a pena. Você parcelando ele em 10 vezes, você vai pagar R$39,00 por mês ali. É um custo-benefício muito bom. E você não vai ter dor de cabeça. Pai por mim, confia. Ficar comprando fone barato só dá dor de cabeça. E uma das coisas principais que você precisa hoje em dia pra produção de vídeo em massa, que a gente tem, pra gente tentar começar a crescer no YouTube, tentar melhorar, é uma qualidade de áudio boa. Além de uma qualidade de vídeo também interessante. Infelizmente, eu ainda tô meio que apanhando na questão da webcam e alguns vídeos, alguns esquemas de gravação. Mas, o material pra isso, a gente tem até que é o celular que grava com uma qualidade decente. A gente só tá apanhando pra saber utilizar da forma correta. Então, celular pra vídeo, você já tem um em casa aí, provavelmente, que vai atender a sua necessidade. Agora, o microfone pra você gravar no computador é essencial. Imagina aquele vídeo que você abre e fica chiado. Chiado, chiadeira, os estalos, ficas unidos. Isso não é legal. As pessoas acabam desistindo do seu vídeo, acabam saindo por causa da qualidade do seu áudio, que às vezes não tá legal. As pessoas abandonam. Em um fone desse aqui, você não vai ter dor de cabeça tão cedo. É uma marca boa, conhecida mundialmente. Ela tem suporte legal no Brasil. Então, se der algum problema, você pode acionar a garantia ali, se estiver dentro do período de garantia, que você vai conseguir resolver o seu problema normalmente. Então, vai minha recomendação pra você. Vale a pena comprar um HyperX SoloCast pra usar a captação de áudio? E a resposta pra você é um sim. Vale a pena. Ele é um fone que, geralmente, é vendido na base de R$399,00, que foi essa promoção que eu peguei, até uns R$430,00, R$450,00. Então, pra você pode estar um pouco acima, mas você tem que entender que fracionado, parcelado isso, às vezes, no cartão de crédito, esse valor fica irrisório pra você e você ganha qualidade. Com qualidade, você ganha público, e ganha resultados. Sem qualidade, você não ganha público, e deixa de ter resultados. Então, pra você aí que tá produzindo conteúdo, vale a pena. Agora, você me diz, ah, eu só uso isso daqui pra conversar no Skype, pra outras coisas, vale a pena? Aí eu já te digo que não compensa. Se você só usa pra participar de reuniões, Skype, Zoom, o que seja, somente pra poder conversar ali, bater um papo, aí já é um fone que fica fora da curva pra você. De repente, não vale a pena você pagar esse valor num fone basicamente profissional, porque é uma marca semi, vamos dizer que é um semi-profissional, pra você usar pra esse estilo. Agora, pra produção de conteúdo, já muda a história aí, meu amigo. Até mesmo pra você que tenta gravar alguma musiquinha cantando microfone, aí de repente é uma ótima alternativa pra você. Agora, diz pra mim aí nos comentários, o que você achou desse microfone aqui? Diz pra gente nos comentários, se você achou interessante, não achou? De repente aí, cogitou, balançou a carteira aí, o bolso, tremeu um pouquinho pra comprar, vai não vai? Diz aí pra gente nos comentários, pra você também, se você tem um canal aí, você produz vídeos, se você vai comprar ou se você pretende estudar a possibilidade da compra desse fone. Mais uma vez, se você quiser, o link de afiliado pra compra deste lindo aqui, ó, essa coisa linda, aqui, o Solocast, tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então, clica lá, compra pelo nosso link de afiliado e assim você ajuda a gente também e consegue essa maravilha que vai melhorar e muda muito a qualidade de áudio aí. Até mesmo pra você que grava pelo celular, ó, eu tô gravando pelo celular, cara, tá saindo esse áudio aqui que vocês estão ouvindo limpo, coisa linda, né? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações pra receber tudo que eu vim te postar aqui no canal. É isso aí, muito obrigado aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo também. Valeu por sempre estar apoiando a gente e se você apoia o nosso trabalho, considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais. Fui!